Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês são acostumados aqui no meu canal Por causa que hoje eu vou, eu não sei se vocês sabem, mas o meu canal é para eu ajudar as pessoas que precisam Então eu vou fazer um kitzinho de doação E ó, testamento de todos esses docinhos aqui só para eu ajudar eles, né, para eu poder entregar doces E nessa Páscoa eu vou entregar todos esses docinhos para as pessoas que precisam, para crianças carentes Então eu vou ensinar, então vem comigo para eu ensinar para vocês como é que se faz Primeiro a gente pega um papel de presente Eu escrevi todos os papéis de presente Agora a gente vai colocar esses sonhos de valsa Um, dois Um, dois Um, dois Agora que eu percebi que eu vou fazer aqui A gente está tão juntinho que eu não consigo nem ver qual é o papel, qual não é Mas eu estou conseguindo Gente, está fazendo muito fácil, tá? Um, dois Um, dois Uh, dois Só falta dois, gente all Ficamos três Já coloquei dois para cada um Agora a gente vai colocar as bolachas Um para cada um para ter mais parte eu estou colocando as relaxas em baixo e o sonho de valsas difícil gente, estou conseguindo gente conseguiu esses lá gente não, só vai para cima colocar a gente em todos gente, até os de trás eu também vou conseguir gente vamos aproveitar a gente para dar todos vamos trouxe mais perto de mim aqui assim aqui assim e aqui agora eu vou para as tartaruguitas isso isso aqui é tartaruguitas eu só estou conseguindo gente o próximo o último e o próximo vai ser tarararang vocês já sabem né os pirulipu vão ser três por causa que tem três sabores depois depois eu vou para as tartaruguitas os pirulipu tem mais dois tem mais dois consegui então está dando tudo certinho oi aí vou para as tartaruguitas ó ó consegui gente agora gente eu não posso fazer por isso esse aqui gente é um tipo de banana Um de��s Um de porão Um de canina Um de canina Um de canina Esse aqui é o borrão E um de uva Aqui E um de canina Ó, por sequência guys Vão por essa sequência Gente, vocês acham que eu já vou latirrar e colocar, né? Não, 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 não Eu fiz umas coisinhas surpresas Coelhinho de Páscoa Então, eu vou escolher todos os 12 Pra eu colocar aqui Gente, sobrou pirulitos a mais Vamos colocar aqui Morango Pão de uva Pão de uva Pão de morango Pão de morango Tem mais três Acabou o pirulito Agora a gente vai escolher Acho que esse aqui eu vou colocar Vou colocar nesse aqui 10 é o seu, eu tava abrindo mais 15 aqui Agora a produção me deu uma ótima ideia A gente precisa primeiro colocar depois e escolher Vou colocar aqui a bolachinha Os pirulitos Gente, vou colocar aqui os ossinhos Caem daqui Pronto E olha, gente, tá prontinho esse Agora a gente vai fazer esse aqui Vou colocar aqui Pra mesmo colocar o braço aqui Olha, gente Pera, gente Tá prontinho e a fara de pimenta e a fara de pimenta a fara de pimenta E assim ficou pronto. 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 Esse aqui é bem bonitinho que eu lembro. Mas grudou dois, grudou dois. Gente, é o caramelinho. Eu não encontrei o caramelo. Eu acho o caramelo. Se eu não encontrar, eu vou ter o caramelo. É o caramelo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tá feito. Aqui. Vamos pegar esse aqui. Tô com medo. Gente, é outro vermelho que eu fiz. Gente, olha os peixinhos de coração. O próximo. Gente, eu dei um bichão verde. Tá bom? Tá bom, gente? É uma laranja. Tá bom? Tá bom. Gente, é muito fofinho. Eu gostei muito disso. Vou usar mais assim. Ah não, eu esqueci. Três. Esse aqui é o azul. Eu sabia porque olhei a orelhinha. Tá diferente. Esse aqui. Eu vou tampar a vista de vocês. A orelhinha. Ai, gente, eu sei qual. A uvinha. Olha esses negócios aqui, gente. Era pra ser uvinha. Mas eu olhei. Achei que era melhor desenhar os itens de cabelo. Gente, eu não consigo ver vocês. Aparecem mais pra mim. Esse aqui, gente. Esse aqui, gente. É até rindo. Não sei. Não sei, gente. O último. É o cozinheiro. É o nosso esperto. Tchau, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem esse like. E tenha uma ótima Páscoa. Com muito amor no coração. E com Jesus no coração. Tchau. Feliz Páscoa pra todo mundo. Beijos. Tchau.